Este é o José Santana de 36 anos. Ele reside na rua Maria do Rosário, bairro Campo de Belém, em Caxias. Por conta de um acidente de motocicleta em 2011, ele ficou com limitações para caminhar, o que lhe fez deixar a antiga profissão. Ele era operador de máquinas. Eu trabalhava no Mato Grosso, morei lá por muitos anos, por 11 anos trabalhando em fazenda, fazendo todo tipo de serviço e lavoura. Vim para cá, tirei 30 dias de férias para vir para cá, mas aí quando cheguei aqui me acidentei, não tive outro meio de trabalho. Graças a Deus que Deus me abriu essas portas para que eu aprendesse a fazer essas vassouras e é do que eu venho sobrevivendo hoje. Mas José Santana não baixou a cabeça. Ele começou a produzir vassouras artesanalmente. Antes ele cortava as garrafas PET com tesoura. O processo era mais demorado e passava quase o dia inteiro para cortar as garrafas suficientes para produzir uma única vassoura. Logo depois, ele construiu uma máquina que o ajudou a aumentar a produção e passou a produzir cinco vassouras por semana. Foi então que conheceu a educação de jovens e adultos, que o ajudou a ler, a escrever e a pesquisar. Mas a produção de vassouras aumentou nos últimos dois anos, desde que o José Santana conheceu o EJA, a Educação de Jovens e Adultos. José, fala para a gente qual foi a importância da educação de jovens e adultos na tua vida e principalmente aliada ao que você faz, exatamente. Depois que eu conheci o EJA foi que eu aprendi a pesquisar na internet, no YouTube. Consegui encontrar uma maneira mais fácil para fazer essas máquinas através do YouTube de pesquisa. Isso só veio me acontecer depois que eu conheci o EJA. Com uma máquina melhor, de cinco vassouras, passou para 25 e até 30 vassouras por semana. E agora por mês, José Santana retira de circulação mais de 1.600 garrafas que iriam para o lixo, para transformar em vassouras e distribuir a aproximadamente 10 pontos comerciais da cidade. Elas são vendidas por R$ 10 cada e repassa para revenda a R$ 7. Na média de 8 a 10 comércios que eu faço entrega e graças a Deus vem dando certo. Atualmente o artesão estuda o oitavo e o nono ano por meio do EJA, na escola Leôncio Alves de Araújo, no bairro onde mora. Exemplo de superação, ele deixa um recado a todos que pensam em desistir diante dos desafios da vida. Alguém passava e via eu cortando e dizendo, esse aí está ficando é doido, não vai para frente essa firma dele não. Não afirma com fé em Deus, vai para frente. E graças a Deus está indo bem. E a tendência é melhorar. E para isso eu não vou desistir, eu sempre vou lutar para que as coisas melhorem. E para isso eu não vou desistir, eu sempre vou desistir, eu sempre vou desistir.